Galera, no dia 31 de maio de 2023, termina o prazo para que o microempreendedor individual cumpra duas principais obrigações que ele possui. E aqui nesse vídeo eu vou estar detalhando e explicando cada uma dessas obrigações pra você que já cumpriu, mas de repente acabou cometendo algum erro, pra aqueles que ainda não fizeram e principalmente, gente, pra aquele público que ainda não fez porque pensa que não precisa. Portanto, fica comigo aqui até o final, um videozinho bem completo pra atender todas as necessidades do microempreendedor individual e eu já peço de antemão que você capricha aí no like, deixa o seu joinha já registrado pra gente e verifica se você é um inscrito com o sininho ativado pra gente começar aqui a nossa explicação de hoje porque quem não cumprir essas obrigações, gente, pode ter como penalidade a perca do seu CNPJ de MEI. Ou seja, você pode ter aí o fim da sua microempresa individual por não cumprir essas obrigações. Beleza? E agora vamos começar. E vamos começar o nosso vídeo falando da Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual, né? Tão famosa e conhecida Dasni Cimei, que é obrigatória independente de qualquer coisa, gente. Aliás, um dos fatores que difere o Dasni Cimei do IRPF é justamente a questão de que um é obrigatório independente de qualquer situação e já o outro não. Então, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando todos os detalhes de ambas as declarações pra que você nunca mais confunda uma com a outra, né? Porque eu sei perfeitamente que tem muitos microempreendedores que fazem esse tipo de confusão. Inclusive, eu até queria pedir a você, gente, que descesse aqui nos comentários e dissesse pra mim se em algum momento aí da sua jornada empreendedora você chegou a confundir, né? A misturar a Declaração do Dasni Cimei com a do Imposto de Renda Pessoa Física, né? Se em algum momento você chegou a pensar que ambas eram a mesma coisa ou se o MEI precisava fazer a Declaração do Imposto de Renda como pessoa jurídica, qualquer confusão que você já tenha feito a respeito aí dessas duas declarações, por favor, deixe sua opinião aqui embaixo que ela é muito importante, né? Pra mim entender se eu preciso trazer mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? E agora, né? Vamos dar seguimento aqui na nossa explicação. Então, vamos lá, pessoal. O Dasni Cimei é uma declaração online onde o MEI vai informar pra Receita Federal dados da sua empresa relativo ao ano anterior. Exemplo, nesse ano de 2023, como eu disse pra vocês, né? Eu tenho até o dia 31 de maio pra entregar a minha declaração informando os dados relativos ao ano de 2022. E dentre os dados, apenas um, gente, a gente pode considerar como relevante, né? Que seria o faturamento bruto que a sua empresa obteve no ano anterior. As outras informações que pedem lá, gente, pode ficar tranquilo, né? Porque é um verdadeiro mamão com açúcar. Apenas o faturamento bruto é que você precisa ter atenção, né? É que você precisa ter ele controlado aí durante o ano pra quando chegar o momento de apresentar a declaração, você tá com tudo certinho, né? Tudo bonitinho e organizadinho, como eu explico passo a passo na videoaula do nosso canal, que daqui a pouco eu vou estar liberando o link dela pra vocês clicarem e assistir. Aguenta a mão aí. E, pessoal, muitas pessoas me perguntam, ah, Marlon, então se eu abrir minha empresa nesse ano de 2023, eu não vou precisar fazer essa declaração, né? Porque em 2022 eu não tinha essa empresa formalizada. Está correto? Corretíssimo, pessoal. Porém, tem um detalhe importante aqui. As pessoas que abriram a empresa no ano de 2023, elas não vão precisar apresentar o DAS e CIMEI desde que elas mantenham essa empresa aberta até o término do ano. Se porventura, né? Você der baixa na empresa antes do dia 31 de 12 de 2023, aí você vai precisar fazer a declaração DAS e CIMEI de extinção. E que daqui a pouco eu dou mais detalhes pra vocês a respeito disso. Porque agora eu vou especificar aqui pra vocês, gente, algumas características importantes sobre essa declaração e apresentar detalhes que diferem o DAS e CIMEI do imposto de renda, né? Essa é a minha principal preocupação, gente, quando o assunto são o cumprimento dessas declarações, né? Porque eu não conheço nenhum inscrito ou cliente, gente, que consiga entender, pelo menos a princípio, né? Quando tá começando ali sua jornada empreendedora, consiga entender a diferença dessas duas obrigações. Então, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando todos os detalhes, né? Pra que você nunca mais faça esse tipo de confusão, né? Inclusive, esse ano a gente tem pela primeira vez uma coincidência aí que vai fazer com que as pessoas confundam ainda mais essas declarações. E é claro, né? Eu também vou falar a respeito aqui. Então, eu vou pegar aqui uma colinha, gente, porque é muita coisa pra estar passando aí pra vocês. Deixa eu só começar aqui falando a respeito de onde que você faz a declaração do DAS em CIMEI, né? Uma diferença muito grande que já possui em relação ao imposto de renda. O DAS em CIMEI pode ser feito, aliás, deve ser feito, né? Através de uma página online na internet, né? A página oficial do DAS em CIMEI, né? Que é hospedada pela Receita Federal. E o link dela tá aqui na descrição, né? Pra quem quiser conferir. Ou então, você pode fazer também pelo aplicativo oficial da Receita Federal, tanto disponível na Apple Store como Play Store. E ambos os links também estão aqui na descrição. Já o imposto de renda, você vai fazer, né? Pelo programa, né? Que é disponibilizado ali todos os anos pela Receita Federal. Você precisa baixar ele, instalar no seu computador, e depois fazer a declaração e, assim, transmiti-la pra base de DAS, enquanto o DAS em CIMEI é feito tudo de forma online, né? Até porque são pouquíssimas informações que precisam ser prestadas no DAS em CIMEI. E as pessoas me perguntam também, né, pessoal? Quantas vezes é necessário fazer essa declaração? Apenas uma, né? Como o nome propriamente dito, trata-se de uma declaração anual, né? Então, você vai precisar fazer ela apenas uma vez por ano. E, Marlon, quando que eu tenho que fazer isso? O prazo oficial, gente, do DAS em CIMEI, ele sempre foi do dia 1º de janeiro de 2000. O prazo oficial desse ano, né? 1º de janeiro de 2023. Mas o prazo oficial, gente, de todas as declarações do MEI... Agora vai. O prazo oficial pra entrega do DAS em CIMEI, gente, desde a criação do microempreendedor individual, começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de maio, né? Isso independente se 31 vai cair em dia útil ou não. Agora, algo que tá me preocupando bastante esse ano, gente, é uma coincidência com o imposto de renda, né? Pela primeira vez, se eu não me engano, a gente vai ter aí o imposto de renda também terminando no dia 31 de maio. Pra quem não sabe, né, antes o prazo inicial pra apresentar o IRPF sempre começava em março, geralmente ali no primeiro dia útil do mês de março e terminava no último dia útil do mês de abril. E esse ano eles decidiram colocar como prazo final também o dia 31 de maio, né? Que vai fazer com que as pessoas ainda mais, né, façam confusões com o imposto de renda, né? Entre, melhor dizendo, entre o DAS em CIMEI e o imposto de renda. Por isso a importância de você estar inscrito aqui nesse canal, gente, de você estar sempre procurando assistir os nossos vídeos o máximo que você puder. Porque se antes o prazo dessas declarações terminavam em dias diferentes, né, e mesmo assim as pessoas confundiam elas, imagina, né, como que vai ser agora, né, pessoal? E outro detalhe importante, né, de uma grande vantagem de você estar inscrito aqui no nosso canal é que todo dia 1º de janeiro de cada ano, pessoal, isso já nos últimos 3 ou 4 anos aí atrás, o nosso canal sempre traz no dia 1º de janeiro um tutorial explicando passo a passo como fazer essa declaração, né? Esse ano de 2023 não foi diferente. Daqui a pouco eu vou estar liberando o link dessa videoaula, né, pra você assistir e fazer a sua declaração do DAS em CIMEI ali sem gastar um centavo, né? Inclusive, lá nesse tutorial, né, de você... Desculpa. Lá nesse tutorial você vai encontrar, gente, muitas técnicas que vão te ajudar, né, a economizar tempo na hora de organizar a sua empresa, na hora de cumprir essa importante obrigação. Portanto, fica comigo aqui até o final. Agora, uma outra grande preocupação das pessoas, né, o que acontece com quem não faz essa declaração dentro do prazo. Uma das penalidades, pessoal, é uma multa de valor mínimo de R$50, né, o que é nada perto da segunda penalidade, que é a perca do seu CNPJ de microempreendedor individual, gente. Algo que não pode ser recuperado. Uma vez, né, o seu CNPJ cancelado por não entregar essa declaração, jamais você vai recuperar ele. Eu não tô falando, né, que você não consegue abrir outra MEI. O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que esse número vai ser perdido, né? Você vai abrir outra empresa, mas o número dela será diferente, né? Isso vai fazer com que você perca todos os seus cadastros com fornecedores, a sua conta bancária, todo tipo de cadastro que você fez utilizando aquele CNPJ ali, pode dar adeus a ele. Agora, uma dúvida bastante comum também é em relação àquelas pessoas que têm a MEI dela ali normalmente, mas não faz movimentação ou não teve faturamento, né, por um motivo qualquer. Essas pessoas também vão precisar fazer o DAS e esse MEI? Sim, né, como eu disse pra vocês, é uma obrigação independente de qualquer coisa. Aqueles que estão nessa situação, gente, vai fazer a... Vai seguir lá, né, perdão, o nosso vídeo tutorial, né, vai fazer a sua declaração normalmente, porém, né, quando pedir lá o valor de faturamento bruto da empresa, ele simplesmente vai preencher os campos com zero. Então, essas foram as características principais do DAS e esse MEI e diferenças que ela possui em relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, né, que agora eu vou estar explicando aqui pra vocês, né, pessoal, alguns detalhes a respeito dele, né. Na verdade, vou estar falando aqui pra vocês, né, em que situação que você pode ser obrigado a apresentar a declaração do IRPF, né, que também termina o prazo no dia 31 do 5 e as penalidades são muito maiores do que a do DAS e esse MEI. Talvez você esteja aí bem tranquilão, né, numa boa, pensando que tá tudo certo, né, que não precisa fazer a declaração do Imposto de Renda, ou então você acha, né, que somente as pessoas que tiveram X de rendimentos no ano anterior é que precisam declarar. E não, galera, existe pelo menos 10 regras que podem fazer com que você seja obrigado a apresentar o IRPF nesse ano de 2023, né. De repente, você se enquadra em alguma delas e agora eu vou estar explicando cada uma dessas aqui pra você entender, né, se precisa ou não apresentar essa declaração. Deixa eu só falar primeiro aqui, gente, de um diferencial muito grande, né, que existe em relação ao Imposto de Renda e o DAS e esse MEI, que é o seguinte, o DAS e esse MEI, ele trata-se de uma obrigação da empresa, da pessoa jurídica, né, ali você vai informar apenas, você vai declarar, né, apenas informações relativas à sua empresa, né, como pessoa jurídica. Já o Imposto de Renda à Pessoa Física, né, como o seu nome propriamente diz, trata-se de uma obrigação da pessoa física, né, onde você vai informar dados relativos à sua vida de pessoa física e praticamente, né, nada ali da sua empresa, né, você vai apenas informar os dados de pagamento que você recebeu da sua MEI. Esse é um grande diferencial também em relação a essas duas declarações. E agora, né, deixa eu falar aqui pra vocês das 10 situações, né, que podem fazer com que você seja obrigado a apresentar o IRPF esse ano. Então, está obrigado a apresentar o IRPF às pessoas que no ano de 2022 receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70, ou então recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$ 40.000,00. Aqueles que receberam rendimentos tributados exclusivamente na fonte de valor superior também a R$ 40.000,00, precisam apresentar essa declaração. Quem trabalha na roça, né, obteve aí receita bruta anual superior a R$ 142.798,50, também fica obrigado. Já aqueles que pretendem compensar os prejuízos da atividade rural de anos-calendários anteriores, ou até mesmo do próprio ano-calendário, nós estamos falando aqui nesse exemplo do ano de 2022, essas pessoas também precisam apresentar o IRPF. Agora, presta bastante atenção, né? Aquele que teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, gente, e a soma desse conjunto de bens ultrapassou R$ 300.000,00, também precisa entregar a declaração do IRPF. Isso é algo que a gente, às vezes, não presta muita atenção, né? Você passa ali vários anos, né? Ano após ano, melhor dizendo, adquirindo bens e quando assusta, eles já ultrapassam aí esse limite super defasado de R$ 300.000,00. Se você pegar aí um Gol e uma casa, gente, tranquilamente, esse veículo e esse bem da sua casa aí já vai ultrapassar com toda certeza esses R$ 300.000,00. Portanto, tenha bastante atenção nisso. Quem realizou operações de venda na Bolsa de Valores, mercado futuro e assemelhados, também tem que declarar. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer época do ano e nessa condição se encontrava no dia 31 de dezembro de 2022. Optou pela isenção de imposto na venda de imóveis residenciais com o intuito de requerer, perdão, de adquirir outro imóvel residencial. E por fim, e não menos importante, tem uma das regras que eu acho que está pegando pra caramba, gente, que é o ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto. E por que que essa é uma regra que está pegando muitos brasileiros? Por causa da valorização excessiva dos veículos. Todo mundo sabe que depois da pandemia os veículos usados tiveram uma grande valorização, então é muito fácil hoje você vender um carro ou uma moto com lucro. E sobre esse lucro, pode ser que você tenha que pagar imposto e o fato de você ter que pagar imposto faz com que você também seja obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Eu não vou entrar em tantos detalhes, galera, a respeito de cada uma dessas regras aqui, né, porque o nosso canal não tem só um vídeo, né, explicando cada uma delas de forma super detalhada, como também uma playlist, gente, inteira, né, inclusive uma playlist do imposto de renda exclusiva pra quem é microempreendedor individual, né, você tá vendo ela agora aí na tela, portanto, qualquer dúvida que tiver, recorra a essa playlist, né, que eu tenho certeza que toda informação, qualquer dúvida que você tiver pode ser encontrada nela. E temos também, é claro, né, uma playlist chamada Tudo sobre o Dados e Cimei, que como o nome propriamente diz, é realmente tudo sobre essa declaração. Qualquer informação que você quiser tá lá nessa playlist, né, eu posso garantir isso pra vocês. Então, se tiver dúvida relativa a uma dessas declarações, é só recorrer a essas playlists, maratonar elas, gente, tirar um dia aí pra você assistir o máximo de vídeos possíveis, que eu garanto pra você que você vai virar um verdadeiro expert em relação ao cumprimento dessas obrigações. Beleza? Espero ter ajudado, né, e agora, pra finalizar, eu peço que você desça aqui embaixo e conta aí pra mim se você já fez essas declarações e quando que foi, né, que você cumpriu essas obrigações. Dê sua opinião aí embaixo, gente, que ela é muito importante pra mim entender se ano que vem eu preciso trazer mais um vídeo como esse aqui pra vocês. E por fim, né, se esse vídeo foi útil aí pra você, saiba que também ele será pra outras pessoas. Então, não deixe de compartilhar, né, vamos ajudar os nossos próximos a se informar e evitar problemas, prejuízos aí no futuro. aqui na tela desse lado eu não só vou deixar as playlists que eu havia prometido como também o vídeo tutorial explicando passo a passo como fazer a declaração do DAS e esse e-mail. Tá aí na tela as playlists, o vídeo e toda a informação que você precisa. Um grande abraço, vem com Deus e tchau, galera! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL